Senhoras e senhores, boa noite. Sou Tatiana Ferraz, Proreitora Administrativo Financeira do Centro Universitário Senai Cimatec e conduzirei o evento que dá início ao nosso ano letivo de 2021. Solicitamos a todos aqui presentes que, por gentileza, mantenham seus celulares em modo silencioso. Atendendo aos protocolos estabelecidos no BCP, Business Continuity Plan do Cimatec, o uso de máscaras é obrigatório, bem como o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. Este auditório onde estamos é flexível e possui capacidade total para até mil pessoas quando utilizado em suas condições normais e com os quatro salões de forma integrada. Na configuração adotada para este evento, utilizamos a capacidade máxima de até 30 pessoas em condições de segurança e distanciamento. Em caso de falta de energia, luzes de emergência se acenderão automaticamente e, se for preciso, usaremos as saídas de emergência que estão localizadas nas laterais do auditório e devidamente sinalizadas. Em caso de emergência, aguardem o comando e orientação da nossa Brigada de Incêndio. É com grande satisfação que nos reunimos esta noite para a realização da Aula Magna Cimatec. Convido a todos para a exibição do vídeo institucional do Centro Universitário Senai Cimatec. O futuro é o meu tempo. É pra lá que caminho sempre. Construo no presente. Cada passo me levará ao novo. A inovação me move. É o meu sobrenome. É a minha essência. E está em tudo o que penso, faço e respiro. Revoluciono com o meu jeito de ser. Questiono para desenvolver. O que posso fazer melhor? Penso diferente. Penso grande. Transformo cenários. Supero desafios. Crio realidades. Construo hipóteses. Compartilho conhecimentos. Integro. Somo. Floralizo. Sou composto por muitos. E tenho muitas formas de existir. E é exatamente isso que me torna único. Estou sempre atento às mudanças e me adapto facilmente aos diferentes contextos. E sabe por quê? Porque o meu propósito é mudar o mundo. Centro Universitário Senai Cimatec. Inovação para mudar o mundo. Dando início aos atos protocolares, gostaria de anunciar a presença dos colegas, autoridades acadêmicas do Centro Universitário Senai Cimatec. O nosso magnífico reitor do Centro Universitário Senai Cimatec, professor doutor Leone Peter Corrêa da Silva Andrade. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Senai Cimatec, professor doutor Jailson Bittencourt de Andrade. O pró-reitor de graduação, professor mestre Rafael Gonçalves Bezerra de Araújo. E o pró-reitor de extensão e assuntos comunitários, professor mestre Tarso Barreto Rodrigues Nogueira. Para a abertura da aula magna, passo a palavra para o nosso magnífico reitor, professor doutor Leone Andrade. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de ressaltar uma enorme satisfação de estar realizando esse evento hoje. Inicialmente, dando aqui as boas-vindas a toda a nossa comunidade acadêmica, incluindo os novos alunos que ingressaram nesse ano. Parabéns a todos vocês por mais essa grande conquista em suas vidas. Após um ano de muitos aprendizados em 2020, é com grande felicidade poder dar início a esse ano letivo, um ano de esperança marcado pela chegada da vacina. Após um ano de tamanha incerteza, tamanha insegurança, infelizmente, até mortes, a chegada da vacina é realmente um divisor de águas e nos traz esperança e ainda mais razão para acreditar. Acreditar e lutar. Acreditar que esse deverá ser um ano muito profícuo no âmbito do nosso centro universitário Cimatec, na sua curta história, já se posiciona como importante elemento no ecossistema de ensino superior do país. Demonstramos, pessoal, uma enorme resiliência nesse último ano. Conseguimos interromper as nossas aulas por apenas cinco dias no pico da pandemia ali em março, no momento mais crítico. Retornamos rapidamente no modelo de aulas remotas e conseguimos cumprir o calendário leitivo na sua integralidade, como fizemos todos os anos desde que essa instituição foi criada e como sempre nos empenharíamos em fazer. E rapidamente nos adaptamos a esse novo contexto, com a enorme colaboração de nossos professores, todo o corpo técnico-administrativo e principalmente dos alunos que entenderam esse momento e contribuíram muito para esse crescimento conjunto da nossa instituição. Gostaria também ressaltar que o ano passado foi o primeiro ano de operação do Senai Cimatec Park, que foi inaugurado em final de 2019 e praticamente operou em um ano totalmente atípico no meio de uma pandemia. E com a sua infraestrutura ímpar e uma vocação indutora de desenvolvimento e inovação, tanto a nível regional quanto nacional, nesse ano causamos um grande impacto para a sociedade. a exemplo de várias ações de combate à COVID-19. Então, a infraestrutura do Senai Cimatec Park também foi fundamental para que lá envasássemos álcool gel, álcool glicerinado, produção de máscaras face shield, túneis de desinfecção, bolhas de contenção para respiração não invasiva e uma série de outras soluções de combate à COVID em apoio aos órgãos públicos. Momentos como esse só reforçam como a ciência, a tecnologia e a inovação são cruciais para o futuro de uma sociedade verdadeiramente sustentável. As alterações climáticas e impactos ambientais têm direcionado esforços de pesquisa para o desenvolvimento de processos com maior eficiência energética global, sistemicamente falando. Micro e nanotecnologias fazem parte dessa visão transformadora nos processos industriais. Justamente por isso, pessoal, nesse contexto, este ano, escolhemos como tema da nossa aula magna micro e nanotecnologias em energias sustentáveis e eficiência energética a ser proferida pelo professor Renato Cota, a quem agradeço antecipadamente por aceitar este convite. Professor, muito grato em nome da nossa instituição. Pessoal, muitíssimo obrigado e mais uma vez parabéns aos calouros jovens integrantes da nossa instituição. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, professor Leone. Dando sequência, convidaremos o professor doutor Renato Cota para proferir a sua conferência magna. O professor Renato Cota é engenheiro mecânico com ênfase nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Mechanical and Aerospace Engineering pela North Carolina State University nos Estados Unidos. É professor titular da Escola Politécnica e da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no núcleo interdisciplinar de desenvolvimento social também na UFRJ. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências ABC, da Academia Nacional de Engenharia e da World Academy of Sciences. Foi chairman do Comitê Executivo Internacional, desculpem, do International Center for Heat and Mass Transfer. É presidente da Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, comendador da Ordem Nacional do Mérito Naval e Grand Cru da Ordem Nacional do Mérito Científico pela Presidência da República. É doutor honoris causa da Université de Reines Champagne Arden na França. Atua na área de transferência de calor e massa, principalmente nos temas métodos híbridos e transformação integral, fenômenos de transporte na micro e nano escalas e intensificação de transferência de calor. Esteve à frente de projetos de desenvolvimento tecnológico com o CTMSP da Marinha, com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com o Instituto de Atividades Espaciais, com as indústrias nucleares do Brasil, com a Agência Espacial Brasileira, CEMPS, Petrobras, Eletronuclear, entre vários outros. Foi presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear do MCTIC. Foi professor visitante no Mechanical Engineering Department da University College London UCL em Londres. Atualmente, exerce cargo comissionado junto à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa como consultor técnico da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, Ministério da Defesa. Então, para conferir a sua palestra magna Micro e Nanotecnologias em Energias Sustentáveis e Eficiência Energética, eu convido o professor doutor Renato Machado Cota. Boa noite, professor. Pedimos que ligue seu microfone e fique à vontade. Boa noite, professor. Perfeito. E agora, está bom? Estou vindo. Está ótimo. Bom, em primeiro lugar, agradecer brevemente aqui no início da apresentação. Voltarei a falar na minha gratidão por esse momento, mas agradecer a esse convite, essa oportunidade de visitar virtualmente o Senai Sematec, que em duas visitas anteriores já havia muito me impressionado. Eu tenho certeza que essa que não ocorreu agora, certamente, na próxima oportunidade, eu ficarei ainda mais impressionado. Já pela visita virtual, ao ver o novo parque tecnológico, pude ver a transformação intensa que ocorre hoje aí no nosso campus. Bom, por solicitação, convite do nosso querido professor Jair Sobetecur, meu amigo e também meu ídolo, e também a partir do convite confirmado pelo professor Leone Andrade, sinto-me bastante honrado em passar essas impressões sobre a nossa pesquisa aos novos integrantes do corpo de SENS, tanto de graduação quanto de pós-graduação do Senai Sematec e, naturalmente, trazer algumas informações para os colegas pesquisadores desse grande centro tecnológico, buscando, quem sabe, algumas colaborações que, no fundo, são a melhor parte disso tudo, a gente continuar a nossa rede de colaboração e juntar as nossas capacitações, esforços e infraestruturas. Bom, como a professora Tatiana comentou, eu sou professor da UFRJ, mas, no momento, me encontro cedido desde 2019. início de 2019, trabalhando junto à Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Então, basicamente, com a permissão de ambos, o que eu tento fazer é interconectar essas duas instituições, tentando propor e tocar projetos que sejam simbióticos, exatamente nesse espírito de juntar esforços, economizar recursos e tirar o máximo de resultado. Então, junto à UFRJ, eu trabalho no laboratório de nano e microflúdica e microsistemas, além das pesquisas do núcleo interdisciplinar dinâmica dos fluidos, que envolvem fenômenos de transporte não necessariamente em microflúdica e microsistema, mas na macroescala, como, por exemplo, aqui no túnel de vento climático único do Hemisfério Sul, que nós projetamos e construímos lá no NIDIF, da COP. e também atuo na diretoria geral, que fica nesse local, ao centro do Rio, local bastante agradável, buscando colaboração com os dois centros tecnológicos da Marinha. O CTMRJ, aqui exemplificado por essa bela vista aqui do IPQM, Instituto de Pesquisas da Marinha, e o CTMSP, aqui ilustrado, que tem dois campos, um em São Paulo, Capital, e o outro em Iperó, conhecido como Aramá, onde a gente tem o Centro Industrial de Tecnologia Nuclear da Marinha. Então, eu tento trabalhar fazendo essa ponte entre as instituições. Bom, o sumário de hoje, eu vou tentar primeiro mostrar um pouco desse background sobre energia no Brasil, um termo chamado Process Intensification, muito utilizado na engenharia química, mas que já penetra as outras fronteiras da engenharia, transporte em nano e micro escalas, e o enfoque híbrido, que é uma assinatura nossa, é um enfoque nosso, muito próprio, que eu brevemente tentarei explicar. Logo a seguir, mostrei alguns desenvolvimentos recentes, selecionei quatro, onde eu tento fazer uma interligação entre eles, nanofluídos para eficiência energética, destilação por membranas com recuperação de calor rejeitado em processos, esfriamento ativo de painéis fotovoltaicos de alta concentração, HCPV, e micro-reatores nucleares e dessalinização nucleares. Fiquei devendo ao professor Jair falar sobre os micro-reatores para síntese contínua de biodiesel, um projeto que ele conhece bem, mas que, de fato, eu tinha colocado, mas ficou muito extensa a apresentação. Talvez ainda esteja e eu vou ter que fazer alguns ajustes online, mas, a princípio, eu fico devendo para a próxima visita falar um pouco mais sobre esse tema, possivelmente presencial. E, finalmente, alguns breves comentários finais. Do lado direito, temos todos os sponsors, colaboradores, todo mundo, certamente, tem mais gente nessa lista, mas nós tentamos colocar aqui todos aqueles que, nesses quatro temas em particular, foram essenciais para a consecução e para aquilo que ainda está em andamento dentro desses projetos. Bom, energias sustentáveis. Primeiro, esse termo de sustentável ou desenvolvimento sustentável tem a sua origem, pelo menos formal, no famoso relatório Brandtland da Nações Unidas, que, em 1977, chamado Our Common Future, definiu desenvolvimento sustentável como sendo todo aquele desenvolvimento que leva às necessidades, que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, tendo isso em mente, foram definidos os 17 goals do desenvolvimento sustentável da ONU, que, de certa forma, norteia todo o nosso trabalho em energia, basicamente, mas também em energia barra ambiental. de certa forma, nós estamos sempre atentos a estar atendendo um ou mais desses objetivos. Deixa eu acender o pointer aqui, que fica mais fácil a gente ver. Como, por exemplo, energia limpa e acessível, ação contra mudança global climática, água portável, saneamento, cidades e comunidades sustentáveis. temos esse texto importante também dessa referência, perdão, de um outro relatório atualizando essa referência, que mostra que exatamente essa transição energética que a gente está vivendo é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que vamos enfrentar nesse século XXI. Hoje, a produção e o consumo de energia emite cerca de 70% de todos os gases de efeito estufa que tem origem humana, o que é muito. E, de certa forma, por outro lado, você tem cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo ainda sem acesso à eletricidade e três bilhões e por volta de três bilhões de pessoas que ainda dependem de combustíveis como a madeira que, para necessidades essenciais como, por exemplo, simplesmente cozinhar. Então, esse uso desses combustíveis e dos combustíveis fósseis em geral é o principal fator que contribui para essa poluição de ar e, no final das contas, uma estimativa de 7 milhões de óbitos por ano. Então, nós estamos aí enfrentando uma pandemia realmente que nos chocou a todos, que certamente mudou o mundo todo, de certa forma, mas chegamos a janeiro praticamente com o ano de pandemia com cerca de 2 milhões de óbitos e não temos a percepção de que algo com o qual a gente convive há muitos anos tem sido a causa de mais de 7 milhões, ou seja, mais do que três vezes do que a pandemia fez, nós estamos fazendo há muito tempo a cada ano. Então, energias e sustentáveis. Quando a gente pensa em sustentáveis, a gente pensa nesse tripé. Não é ser só apenas ambientalmente correto, ele tem que ser socialmente justo e tem que ser economicamente viável. Somente assim você realmente consegue manter esse tripé sustentando essa ideia. No mundo, a gente já percebe claramente esse phase-out do carvão mineral. Você já tem em números até 2019, você já tem uma redução por ano de 0,3% no consumo geral de carvão. Nós que aqui está todo o consumo, transporte, geração de energia, enfim. E ainda um aumento no consumo de óleo, ou seja, outro combustível fóssil, gás natural, tanto para uso como para aquecimento, quanto para geração de eletricidade. Na geração de eletricidade, o gás natural tem sido muito usado para compensar o aumento dos renováveis intermitentes, então esse aumento aqui não era tão evitável. A nuclear ressurgindo, de fato, a nuclear ressurge, já com uma taxa perceptiva de 1,5% ao ano. A hidrelétrica dentro das disponibilidades, ainda aumenta, e o grande aumento, sem dúvida nenhuma, é nas energias renováveis, aqui com ênfase a solar e eólica, que têm sido realmente os maiores responsáveis por esse aumento de cerca de 14% ao ano. Bom, em relação ao Brasil, o Brasil tem alguns passos à frente, dos quais a gente tem que se evidenciar estrategicamente, politicamente, mas também tem que cuidar com muito amor para que isso não se reverta. Então, o Brasil hoje tem uma matriz energética que já é inerentemente renovada em cerca de 47%, em comparação com o mundo que é de apenas 14%. e nós temos uma projeção para 2030 e nós temos todos os documentos de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia e, em particular, da empresa de pesquisas energéticas, EPE, e o recém-lançado PNE 2050, que nos projeta em relação à oferta e demanda até 2050. Olha, que você tem uma vantagem nítida do Brasil em relação à baixa emissão per capita, você compara as duas toneladas de CO2 por habitante no Brasil, uma da União Europeia 6,3%, da China 6,7% e dos Estados Unidos 14,7%. Quando você vai para a matriz elétrica, isso fica mais evidente. O mundo com 27% de matriz elétrica renovável, o Brasil 83%. É claro que, em boa parte, isso é a energia hidrelétrica, mas nós temos uma contribuição crescente de energia solar e fotovoltaica. Está, de fato, crescendo bastante e, de certa forma, ocorre um recuo da geração através de derivados de petróleo. Como eu havia comentado, com um certo aumento da geração via gás natural em função da variabilidade das energias renováveis. bom, esse perfil deu ao Brasil agora uma grande oportunidade. A ONU organiza, em 2021, um diálogo de alto nível e energia. E o Brasil acabou de ser indicado como líder, como eles denominam Global Theme Champions. Nós somos campeões para a transição energética. ou seja, o Brasil vai liderar com esse outro grupo de países, Colômbia, Dinamarca, Alemanha, Índia, Nigéria, Espanha e Reino Unido, as discussões sobre a transição energética ao longo desse ano numa reunião que se conclui em Nova Iorque por volta de setembro. Então, isso aqui é um grande reconhecimento das Nações Unidas em relação ao papel do Brasil nessa linha. Bom, alguns números bem gerais que eu quero chegar finalmente na pesquisa, mas alguns números bem gerais só para a gente entender. A nossa capacidade instalada quando se projeta de 2019 a 2029 ela terá um aumento global de cerca de 43%. É claro que isso são projeções dinâmicas e devem ser atualizadas ano a ano e, por exemplo, uma pandemia com essas proporções certamente não havia sido planejadas e nós vemos aqui claramente que tanto na geração centralizada quanto na autoprodução existe um aumento muito próximo ao aumento global mas a grande a grande indicação aqui é a geração distribuída. Isso é uma tendência. A gente observa um aumento de cerca de 877% na geração distribuída nesse decênio. e aqui nós estamos pensando em que? Nós estamos pensando em pequenas e microcentrais edelétricas estamos pensando em microcentrais eólicas energia solar certamente muita coisa feita com energia solar será responsável por esse aumento e aqui por fonte você pode perceber esse aumento a solar em 10 anos saindo de cerca de 2 até 10 gigawatts a geração distribuída fazendo esse salto que naturalmente envolve essas fontes pequenas centrais hidrelétricas de 6 a 9 ok? E redução de diesel e óleo nuclear subindo em função de Angra 3 Angra 3 deve entrar em operação em 2026 carvão reduzindo e o gás natural subindo ainda como a gente comentou e o grande salto aqui é da energia eólica que realmente tem tido um avanço bastante significativo e para aqueles do setor industrial querendo uma avaliação do montante de recursos que serão investidos naturalmente exploração e produção de petróleo são o carro-chefe com 1.7 bilhões mas você tem números interessantes como por exemplo em biocombustíveis 71 bilhões geração distribuída em 50 bilhões perfazendo um total aí nesse período de 2.34 trilhões em 2019 se eu não me engano o PIB do Brasil foi cerca de 7.5 trilhões então é um é um volume de recurso bastante significativo durante essa essa década que estamos iniciando ok? bom, então vamos lá em termos de de pesquisa eu quero definir antes de chegar na pesquisa alguns aspectos muito importantes para o nosso nosso trabalho um deles esse termo que eu havia comentado rapidamente sobre intensificação de processos né ou processo intensifiquês é um termo muito utilizado na engenharia química mas que já permeia várias outras áreas ok? então é basicamente qualquer desenvolvimento de engenharia que consiga fazer dispositivos e operações mais menores mais limpas mais seguras e com mais eficiência energética tá? ou mesmo combinar operações múltiplas em um número menor de dispositivos naturalmente o que favorece a miniaturização vocês podem perceber que tudo que a PI traz de benefício você mantém o tripé né você mantém o tripé de sustentabilidade ou seja aspectos econômicos aspectos ambientais e aspectos sociais você tem que estar sempre favorecendo esses três pés do tripé né para que realmente você possa estar trabalhando na direção da sustentabilidade isso envolve desde tempos de residência menores isso envolve rejeitos a busca né de rejeitos zero inventórios de matéria prima menores existe uma segurança intrínseca né que você precisa divulgar enfim todos os aspectos que norteiam essa busca pela intensificação de processos ok então basicamente aparece muito quando a gente pensa em intensificação de processos aparece muito a redução de escalas né aquilo que a gente chama de micro e nanotecnologias é o que tem favorecido é o que tem permitido chegar a ser uma intensificação de processos com muito mais êxito né no meu campo em particular é muito importante para a gente uma ciência ou um ramo dessa ciência chamada microfluídica né então o microfluídica é basicamente a ciência que estuda os escoamentos na escala microscópica seja para mover para separar misturar reagir pequenas quantidades de fluidos em canais ou cavidades miniaturizadas é claro que quando você trabalha com coisas em pequena escala você vai produzir pequenas quantidades mas aí vem o conceito da paralelização né você vai fazer o scaling up você vai fazer vai levar um sistema militarizado muito eficiente para uma escala maior de produção simplesmente paralelizando pois bem eu fiz aqui um levantamento no Google escola de 1981 até 2020 por que 81 81 foi quando eu comecei o doutorado né então quando eu comecei o doutorado eu nunca tinha ouvido falar de microfluídica não era por menos o Google Scholar só apresenta seis artigos com essa terminologia microfluídica em 1981 mas curiosamente um artigo pioneiro na minha área que até hoje é muito citado que foi o primeiro microsistema né foi o primeiro microsistema térmico para resfriamento ativo de componentes eletrônicos ok que de certa forma permitiu muitos avanços na computação e outros e outros equipamentos eletrônicos onde existe uma geração de calor por unidade de área muito grande pois bem esses trabalhos passaram algum tempo com um crescimento lento né ao longo da minha formação e já na minha atuação profissional eu percebi essa onda essa onda estava chegando e eu percebi que era uma oportunidade e entendi naquele momento a que era uma portadora de futuro né que essa que essa que essa ciência seria seria portadora de futuro que as nossas condições de fabricar em escalas cada vez menores estavam sendo ano a ano facilitadas e de fato as vantagens são aquelas que aí que a intensificação de processo demanda você quer ambiente bem controlado você quer um aumento da eficiência todos os processos são quase instantâneos com as escalas de tempo porque as escalas espaciais são muito pequenas as escalas de tempo também ficam muito pequenas o consumo de energia mais baixo e você tem processos mais bem contidos mais seguros então nós nos lançamos lá no final dos anos 90 dentro da engenharia mecânica da COP dentro do laboratório que eu liderava nós lançamos esse estudo no final dos anos 90 primeiro artigo depois de entender ler estudar e trabalhar chegamos ao primeiro artigo em 97 a primeira tese em 2003 e o primeiro projeto financiado nós já tínhamos massa crítica para ter um primeiro projeto financiado em 2004 também organizamos na época a primeira escola em microfluídica no Brasil que foi feita na UNB em colaboração com esse professor francês que é bastante ativo nessa área bastante renomado nessa área de microfluídica então aqui ganhamos ganhamos momento para criar o primeiro laboratório de nanomicrofrúdica e microssistemas dentro de um de um programa de engenharia mecânica no Brasil que foi proposto em 2009 fundado em 2011 e depois transferido ele ficou pequeno onde estava foi transferido para um novo complexo em 2015 em paralelo né nesse núcleo de interdisciplinar de agilímero pelos fluidos né em 2015 mas em paralelo também a COP com a nossa participação lançou-se a criação do seu primeiro programa de o primeiro novo programa em 25 anos né e foi criado então o PENCH Programa de Engenharia da Nanotecnologia onde também essa área ficou inserida e naturalmente aí a produção ficou madura saíram os livros saíram os handbooks já dentro dessa área bom esse laboratório de nanomicrofúdica e microsistemas ele trabalha com três eixos um de microfabricação a gente tenta se complementar a fabricação já existente em outros centros como por exemplo no 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 laboratório de nanotecnologia é de de Campinas né então nós trabalhamos com ablação a laser micro microfrezamento que é uma técnica natural do engenheiro mecânico é impressão 3D e metal é e e polímero também moldagem é diffusion bond enfim e outras técnicas e também em nano e micro nano e micro estruturar materiais seja ele nanocompósito nanofluidos né tratamentos superficiais eu vou mostrar um pouquinho disso hoje micro rugosidades e micro porosidades e a gente tem as caracterizações além das caracterizações óticas a gente tem um instrumento importante para caracterização de campos de velocidade campos de concentração e temperatura é muito importante para a gente enxergar o que acontece na transferência de calor em massa dentro do próprio microssistema então esse equipamento que se chama micropiv e microlif ele é essencial para a gente poder ter medidas locais de campos de velocidade campos de concentração e campos de temperatura e aí os microssistemas e suas devidas aplicações foram surgindo microtrocadores de calor micromisturadores microrreatores microseparadores baterias microfluídicas enfim aqui por exemplo aqui no centro tem o o microrreator para a síntese de biodiesel que eu que o professor Jair se conhece que aqui na verdade dentro desse sistema que tem cerca de 5 centímetros por 2 nós temos 10 microreatores e 10 microtrocadores de calor ou seja você passa aqui um um fluido quente uma água quente em geral que vem da recuperação de calor de algum processo secundário você aproveita o calor de algum lugar para possibilitar uma reação química para você intensificar uma reação química que ocorre nesses microreatores e aí vai ok e esse enfoque híbrido nosso que a gente fala tanto é basicamente essa combinação de análise experimental análise teórica direta análise teórica inversa usando os dados experimentais e finalmente uma vez completado esse ciclo de projeto a fabricação dos micro dispositivos na verdade isso aqui é um é um é um círculo porque você precisa otimizar você precisa melhorar esses esses micro dispositivos até chegar na configuração final e aqui um pouco dessas técnicas teóricas as técnicas experimentais que a gente mais utiliza o o micro-piv micro-lif a a a a temografia por efermermelho com micro-lentes é e os livros que descrevem mais ou menos a metodologia né que já é um trabalho mais de cunho fundamental o nosso mas a metodologia onde a gente trabalha essencialmente nessa análise direta e nessa análise inversa dos nossos problemas ok bom vamos lá acho que demorei um pouquinho aí nessa nessa descrição geral mas eu acho que ela facilita o entendimento do que vem depois vamos falar de algumas aplicações porque realmente esse é o é o grande objetivo da palestra mostrar o leque de possibilidades o leque de oportunidades que a combinação de micro e nanotecnologias com as energias sustentáveis oferecem agora aos nossos alunos que serão muito mais empreendedores do que nós somos né e terão a oportunidade de levar esse conhecimento para frente com muito com muito mais efetividade vamos lá então vamos falar um pouquinho sobre nanofluidos bom o termo nanofluidos surgiu de um trabalho no no Argoni National Lab por um por um pesquisador Stefan Choi até um amigo meu e que eu que eu visitei em 99 e coincidentemente é um ano depois ele fez a patente né opa pulou aqui na época ele me mostrou muita coisa só não me mostrou os nanofluidos porque ele estava preparando uma patente sobre isso na época houve um grande frisson mas depois esse frisson foi um pouco abafado que havia um erro das medidas de propriedades termofísicas no trabalho original do Choi mas basicamente é uma dispersão é basicamente uma dispersão de um de nanopartículas sólidas em geral metais ou óxidos metálicos em fluidos tradicionalmente de transferência de calor quando você pensa num nanofluido térmico né então em geral nanopartículas menores do que do que 100 nanômetros para para não haver uma sedimentação muito rápida né e você busca então com isso intensificar as características de transferência de calor desses fluidos ao invés de usar os fluidos térmicos tradicionais como água etileno blecol você utiliza essas suspensões desses fluidos térmicos tradicionais e das nanopartículas mais compatíveis para cada aplicação então nós estamos falando aí de de partículas entre 10 nanômetros e 100 nanômetros ou seja coisas aí do tamanho de vírus né e realmente observou-se um aumento de condutividade térmica nessas nessas misturas nessas dispersões de nanopartículas que estimularam as pesquisas e nós fomos naturalmente é impressionados por essa primeira descoberta do Choi em 99 e passamos a trabalhar nós mesmos aqui no Brasil com suporte do SEMPRES e da Petrobras nós utilizamos o método de dois passos da síntese da nanopartícula depois a formulação da mistura o processamento seja ultrassônico para quantidades menores ou com moinho de bolas para quantidades maiores caracterização e testes desses nanoflúrios isso foi uma colaboração nossa com o Inmetro e com o nosso departamento nosso programa de materiais e metalurgia bom uma série de coisas foram descobertas como por exemplo a variação da viscosidade né havia assim um preço a se pagar com o uso dessas dispersões porque você aumenta a viscosidade do fluido mas de fato você consegue um aumento efetivo da difusividade térmica usamos técnicas diferentes pelo menos três técnicas diferentes para medir condutividade térmica e difusividade térmica para não cometer o mesmo erro que havia sido cometido nos trabalhos iniciais e chegamos a algumas formulações de nanofluídos possíveis para teste e aí você precisa construir um circuito termo hidráulico você precisa construir um circuito termo hidráulico onde você vai demonstrar em ambiente controlado onde você vai demonstrar em ambiente controlado o ganho que aquele nanofluído que aquele fluido melhorado aquele fluido térmico melhorado pode dar para o equipamento térmico poder extrapolar isso para um equipamento térmico então em situações controladas de fluxo prescrito na parede de uma tubulação primeiro para escoamentos laminares em transição chegamos a ganhos bastante pressionantes ao longo do comprimento do canal dependendo do comprimento desse trocador de calor nós poderíamos ter ganhos de cerca de 40% no coeficiente de troca térmica até 25% isso é muito isso é um ganho uma recuperação dessa energia térmica disponível bastante impressionante o que nos animou bastante e aí começaram a surgir os nanofluídos comerciais então além da nossa formulação esse resultado é uma formulação nossa passamos a comparar com essas formulações de nanofluídos comerciais e o próximo passo então era demonstrar a tecnologia para o equipamento real para o equipamento real um equipamento que poderia estar numa plataforma ou em uma outra planta de operação da Petrobras qual o ganho que a gente poderia conseguir aí fizemos uma instalação aí já atendendo também regime de escoamento turbulento mais típico dessas altas vazões que você encontra nesses processos industriais então está aqui o detalhe do trocador de calor casca e tubos que foi testado e o tipo de ganho que se tem eu vou só sinalizar aqui essa essa folha que tem muita informação o importante para a gente ver é a intensificação de cerca de 16% menos significativo do que no laminar exatamente no laminar você já tem um coeficiente de troca de calor menor e o ganho fica mais aparente pelo aumento da difusão efetiva pelo aumento da condutividade térmica efetiva no escoamento turbulento quando uma boa parte dessa difusão é favorecida pelas características do escoamento turbulento ou seja uma difusão fabricada pelo turbilhonamento você tem um aumento menos sensível tivemos algumas outras descobertas muito interessantes por exemplo aquilo que era um ganho muito interessante de 30% em um tubo reto quando a gente usou um trocador de calor em serpentina esse ganho praticamente sumia porque no trocador de calor em serpentina o grande ganho na troca de calor vem do escoamento secundário helicoidal que se desenvolve ao longo da serpentina que pelo aumento de densidade do fluido e aumento de viscosidade do fluido ficava muito mais tênue então todo aquele ganho que o fluido clássico sem nanopartículas obtinha o incremento do número de nanopartículas destruía finalmente veio o TRL6 que seria o uso efetivamente de um óleo de um óleo comercial da Petrobras então fizemos a síntese do nanofluido usando diferentes nanopartículas os aumentos de condutividade térmica foram mais aparentes com zircone e titânia e de novo a viscosidade também varia em todo mundo mas não de forma não tão sensível e conseguimos uma intensificação de transferência de calor dali em diante naturalmente TRL7 ficou a cargo do SEMPS o SEMPS sofreu muito redução em alguns em alguns temas e eu não tenho certeza hoje quanto esse projeto já andou junto ao SEMPS nas fases finais TRL7 e TRL8 bom um outro tema que eu gostaria de mostrar para vocês é a destilação por membranas com recuperação de calor aqui a micro nanotecnologia também a nanotecnologia também está presente na própria membrana porosa em função das dimensões das escalas desses poros onde acontece toda a brincadeira tudo que interessa na destilação ocorre dentro dentro da membrana através da da espessura da membrana então vamos ver aqui vamos fazer um introito aqui só para a gente perceber a importância desse tema se você pensar em termos de recursos hídricos no Brasil existe esse gráfico da Ana onde você mostra que o Brasil realmente tem tem muito recurso hídrico mas aonde você tem muito pouca gente ou muito pouca necessidade e você tem dois problemas um é baixa qualidade e o outro é baixa quantidade quando não se juntam e fazem baixa quantidade e baixa qualidade então no Nordeste naturalmente a seca é sempre um grande problema no Sudeste existe um alto consumo consumo quase duas vezes maior do que o consumo típico do Nordeste e uma grande carga de contaminação também e no Sul no Sul aqui a gente tem tem problemas sérios de baixa quantidade em função da irrigação de algumas culturas que exigem muita muita irrigação então o Brasil você vê aqui no Sudeste aquela região que teve a crise hídrica de São Paulo você tem essa combinação de baixa quantidade de qualidade em boa parte do Nordeste muitas bem não tão distantes assim do litoral enfim nós estamos falando falando de realmente um problema o Brasil tem um problema apesar de ter bacias hidrográficas muito muito volumosas bom sob o ponto de vista do mundo a gente espera aí um crescimento do consumo de água duas vezes maior do que o crescimento demográfico que a água não é só para consumo humano não é só é você todas as atividades industriais e agrícolas e pecuárias demandam cada vez mais água além da mineração e por outro lado você tem um problema maior de poluição contaminação e também muita fuga você tem muita perda de água também no sistema e o Brasil tem isso que eu acabei de comentar esse balanço esse mal balanço as bacias do Amazonas e do Tocantins tem 85% de toda a água disponível mas só 10% da população fora os aspectos sazonais nós temos claramente essas estações mais chuvosas entre outubro e abril e temos também esses efeitos climáticos que ocorrem por conta dos oceanos pacíficos e atlânticos o consumo no Brasil o consumo no Brasil olha é surpreendente a irrigação responde por cerca de 67% o abastecimento urbano e rural os dois somados um pouco mais de 10% muito próximo à indústria e a própria pecuária então aqui vocês veem que existe realmente uma grande demanda de recursos hídricos para irrigação bom processos de desalinização chegando lá em algum momento isso já chegou você tem iniciativas não é só lá em Fernando de Noronha onde você tem uma instalação de desalinização há bastante tempo mas vocês veem o estado Ceará e outros estados com esforços já lá na frente para buscar soluções de desalinização há três técnicas mais usadas no mundo em grande escala há a mais popular que é a osmose inversa e há outras duas técnicas térmicas que são distilação por flash multi estágio e distilação multi efeito então essas duas aqui são usadas quando você tem muita energia térmica e essa técnica aqui é usada essencialmente com eletricidade agora existe uma técnica um pouco esquecida e que ganhou ressurgiu muito fortemente nos últimos dez anos que é a destilação por membranas embora tenha uma membrana é um processo essencialmente térmico ou seja você simplesmente por diferença de pressão de vapor um lado quente e um lado frio pressões sem aumentos de pressão consideráveis não é como a osmose reversa que você pode necessitar de 40 60 70 atmosferas dependendo da salinidade aqui você tem simplesmente a evaporação de um lado condensação do outro através e o escoamento através desses poros desse vapor de água então a forma mais direta esse contato direto entre o fluido quente água quente água fria e a membrana mas há várias outras variações que não vai dar tempo da gente analisar com calma e que você pode ter um gap de ar você pode ter vácuo tudo para de certa forma ganhar eficiência então essa técnica é a técnica em que a gente apostou de novo porque como a gente sabe que muitos dos nossos processos industriais e de geração de energia desperdiçam tem no calor um rejeito significativo essa técnica nos permite recuperar calor com baixa exergia diferentemente das outras que usam calor em altas exergias principalmente então enquanto no mundo hoje 73% é desanilização por membrana incluindo essa e 65% osmose inversa a desanilização por membranas nesse sentido térmico tem crescido muito tem crescido muito muito mais rapidamente e principalmente no no Oriente Médio e Norte da África bom então a partir de um de um projeto em colaboração com um colega do Eterra Zürich e financiado pelo programa PVE da do Ciência Sem Fronteiras a gente chegou ao a concepção de um primeiro sistema com coletores solares de tubo evacuado placas fotovoltaicas para acionar bombas e uma unidade de desanilização projetada e construída aqui exatamente numa associação aí está a interseção aí olha o TRL 5 4 e 5 começando com 6 e 7 então aqui foi fácil porque é uma empresa incubada na UFRJ iniciada por professores da engenharia química e nosso trabalho ocorreu com muita fluência nós temos esse equipamento aí de desanilização instalado no IVIG na COP usando essa técnica mais simples de destilação por membranas de contato direto totalmente autônoma você usa energia fotovoltaica e você usa calor por esse coletor de tubos evacuados análise teórica essencial para você melhorar o sistema para você projetar novos sistemas nos levou a uma produção aí de 17.4 litros metro quadrado hora por uma temperatura de salmoura de 80 graus nós estamos falando aí de 418 litros dia né por dia ou seja uma unidade com apenas um metro quadrado de membrana se a gente voltar aqui esse módulo de membrana que está dentro desse tubo preto tem cerca de um metro quadrado de área né e a gente conseguiu então chegar nessa nessa previsão 17.4 litros alterando parâmetros né usando usando otimização com modelo teórico nós conseguimos chegar a ganhos na com porosidade mexendo na porosidade tamanho de foro espessura da membrana e e com outros parâmetros operacionais temperaturas e vazões de entrada a gente aumenta em 125% essa produção de destilado para 941 litros dia que já é bastante interessante para aquelas pequenas comunidades é que foram atendidas pelo programa PAD né programa água doce que estão distribuídas em pequenas comunidades do Nordeste e sem nenhum prejuízo a produção já existente nós podemos agregar esse sistema com coletores solares e painéis fotovoltaicos e e destilização destilação por membranas o custo desse sistema ficou em 35 mil reais né então essa essa é uma oportunidade que é que ela tem né a Pan Membranas busca essa parceria para poder fazer esse projeto em uma em uma escala maior naturalmente ao fazer essa essa otimização a gente requer fabricar as membranas você não consegue usar membranas com as mesmas características com que você otimizou né mas como a Pan tem esse know-how né ela ela se coloca à disposição exatamente para fabricar essa membrana também a posteriori fizemos a intensificação a o aumento da eficiência energética recuperando o calor buscando a recuperação de calor de todas as correntes né tentando aproveitar exatamente a corrente que saia ainda quente a gente podia usar para pré-aquecer antes de ir para o o coletor solar para a gente poder pré-aquecer o fluido que aumenta bastante a eficiência energética do 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 seu sistema e finalmente construímos aí sim o nosso nossa própria bancada para caracterização das membranas já que nós vamos medir perdão já que nós vamos fabricar nossas membranas e vamos como eu eu vou mostrar a frente trabalhar alterando essas membranas nanostruturando essas membranas nós tínhamos que ter um dispositivo um setup para poder caracterizar essas membranas então isso foi feito com outro projeto e nós conseguimos então preparar essa bancada essa bancada experimental para que a técnica são membranas então agora veio o desafio do TRL-7 naturalmente um veião que a gente identifica está na própria marinha exatamente em projetar poder naval ou seja você ser capaz de todos os navios aqui está o navio hidro oceanográfico a morinha do vale propiciar a destalinização de água utilizando tão somente o calor rejeitado do motor do navio e nem precisa ser claro depende do tamanho do navio o motor de propulsão você pode usar o próprio motor diesel de geração de eletricidade usando um micro trocador de calor para recuperação térmica usando o desalinizador e aí você ter água para diferentes usos e note que essa água é uma água nobre que é uma água destilada diferentemente do processo de osmose inversa em que você reduz a salinidade se você perguntar a todo marinheiro ele vai dizer nossa água é ruim que a gente tem que beber no navio mas aqui você tem uma água destilada que você até precisa retratar para que ela seja considerada adequada ao consumo humano então está aqui um exemplo de novo da panembrana de um sistema de maior porte que está sendo utilizado para desalinizar a água da Baía de Guanabara lá no tanque oceânico da Copa UFRJ aqui uma das nossas visitas isso está acontecendo exatamente agora agora exatamente agora a gente já tem o projeto pronto e vai iniciar a instalação do desalinizador do navio uma das coisas mais avançadas que a gente vai fazer nesse projeto exatamente isso daqui nós queremos usar um tratamento para transformar as membranas em membranas super hidrofóbicas elas já são hidrofóbicas elas já são hidrofóbicas você não quer que entre nenhum líquido dentro desses poros aonde ocorre a evaporação para depois do lado de fora haver a condensação entretanto você sempre gera você sempre gera um minisco você sempre gera um minisco que acaba de certa forma reduzindo a sua eficiência então a ideia agora é utilizar superfícies super hidrofóbicas nanostruturadas micro e nanostruturadas hierarquicamente a partir de um processo proposto pela IUCIEL pelo laboratório aonde nós passamos o nosso sabático na engenharia mecânica da IUCIEL as membranas de dessalinização super hidrofóbicas tanto de um lado quanto do outro naturalmente desse lado muito mais interessante que o outro lado pode até não ter contato com a água se for um arranjo não de contato direto mas de vácuo por exemplo ou de um gap de ar ok? Então esse projeto tem suporte da Royal Academy of Engineering e é liderado pelo nosso colega Manish Tiwari de lá e esse projeto teve um interessante subproduto que levou a um novo projeto que é de 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 placas de coletores soladas autolimpantes e transparentes naturalmente olha aqui está um exemplo de um painel fotovoltaico em que você tem o efeito da poeira principalmente se você tiver num ambiente onde há muito particulado você pode chegar a isso rapidamente e se necessário limpar lavar e aí você precisa de água em geral você tem muito sol mas não tem muita água então você você gera um dilema nessa proposta que já está aparecendo aqui no no filme a mesma característica de super hidrofobia pode dar uma omnifobia ou seja é possível que as gotículas elas simplesmente deslizem deslizem sobre a superfície do coletor solar recolhendo em seu caminho a poeira então elas acabam sendo autolimpantes esse é um projeto conjunto Brasil Reino Unido e Índia é um projeto que está indo muito bem já tem uma patente já tem uma patente proposta exatamente essa daqui que gerou essa superfície e vai nos caber também testar em campo essa uma superfície inteira um coletor inteiro através dessa proposta bom vamos passar ao próximo tema que seria resfriamento de painéis fotovoltaicos de alta concentração painéis fotovoltaicos de alta concentração o que seria isso? HCPV para os que não conhecem são painéis em que você usa uma lente de Fresno por exemplo você usa uma lente de Fresno para concentrar muitos sóis mil sóis mil e duzentos sóis oitocentos sóis em uma área muito pequena onde fica o seu chip o seu chip fotelétrico onde fica a célula fotelétrica então há uma série de sistemas de grande porte já no mundo todo por que isso é interessante? porque você usa muito menos células e você acaba tendo uma eficiência global melhor o problema é que você tem que ter um sistema de localização muito bom e um sistema de resfriamento seguro você tem que ter resfriar passivamente ou ativamente de forma seguro para não perder o painel para não perder as células em poucos segundos se você concentrar mil sóis em uma área de um centímetro quadrado você derrete o seu chip todo derrete a sua célula então aqui está um exemplo da China as duas maiores as duas maiores plantas de painéis fotovoltax de alta concentração são na China com uma capacidade de 110 megawatts mas você tem outros outros projetos muito interessantes como na África do Sul nos Estados Unidos outro menor na China e na Espanha a Espanha tem sido bastante ativa nessa área e são são unidades já de demonstração essa é de produção essa também de produção essas menores foram feitas para demonstração mas são unidades bastante interessantes utilizando fotovoltaico de alta concentração aqui é uma foto que eu bati lá no lá no no Instituto Fraunhofer de Energia Solar onde eles têm um único sistema de posicionamento para testar vários tipos eles usam um único sistema de posicionamento e testam simultaneamente vários tipos de painéis fotovoltaicos de alta concentração bom nós também nos lançamos a esse desafio de novo em colaboração com o Eterra Zürich com o mesmo colega o professor Dilmos Policaco e também com a Universidade Federal de Uberlândia professor Enio Bandar e propusemos um sistema que combinava a recuperação de calor ou seja o resfriamento ativo e depois a sua utilização para desalinização por membranas ou em outro processo por exemplo produção de biodiesel ou geração de frio se você quiser através de um ciclo de absorção gerar frio e ter uma uma pequena instalação frigorífica para poder por exemplo guardar vacinas hoje que é um tema que está no nosso sentimento então trocar o resfriamento passivo de sistemas aletados por um resfriamento ativo com microcanais e fluidos então projetamos otimizamos microcanais e microsistemas que foram instalados primeiro construímos esse painel fotovoltaico de alta concentração todo feito aqui no Brasil todo feito em colaboração da COP com a UFO e também fizemos no mesmo sistema de posicionamento fizemos alguns módulos para teste desse conceito para teste desse conceito prova desse conceito de resfriamento ativo e recuperação de calor para depois fazer finalmente dissipadores com maior eficiência como florestas de pinos ou canais em zigue-zague os primeiros foram feitos como canais retos exatamente para a gente fazer a prova de conceito então uma série de teses como ocorre muito nos nossos desenvolvimentos foram passando e vencendo etapas por exemplo a tese da Ivana Fernandes de Souza utilizamos essa célula fotovoltaica que é muito utilizada em painéis fotovoltaicos espaciais lente de fresno várias delas e os microtrocadores de calor modificamos o distribuidor para dar uma vazão mais uniforme canal a canal utilizamos uma resistência elétrica de alta potência para testar em bancada antes de ir para o exterior verificamos temperaturas com câmera termográfica e assim fomos progredindo depois o teste em campo na tese do Geo Maris como eu havia comentado usamos lentes de fresno em campo usamos esse processo em campo e o teste mais definitivo que foi a última tese da Luiz Helena Penharanda em que nós montamos o painel já dedicado com o sistema de recuperação de calor e usando agora os nanofluidos usando nanofluidos de placa com nanopartículas de 20 nanômetros conseguimos reduções ganhos significativos na taxa de transferência de calor conseguimos recuperar 19% a mais desse calor com a redução da resistência térmica em relação ao fluido base que era a água então existe aí a combinação daquela outra pesquisa feita para o SEMPS com essa pesquisa feita em colaboração com o ETERRA ok bom essa pesquisa então passando por esses TRL 3 4 precisava fazer o salto chegar ao 6 e ao 7 né e aí que entra a empresa aí que entra em Brapi né então nós coordenado pela professora Carolina Cota obtivemos um projeto significativo com a GALP Petrogal do Brasil né e para exatamente o desenvolvimento de dissipadores baseados em microcanais para para HCPV com recuperação do calor rejeitado para para a destanização então aqui usamos o equipamento comercial da BSQ Solar da Espanha que nós já estamos falando de um módulo que dissipa 10.15 kilowatts térmico né 5.4 quilowatts elétricos em pico e nós temos aí a possibilidade agora de instalar um sistema em todo esse sistema em todo esse painel a empresa BSQ Solar concordou em preparar tudo para nossa instalação dos sistemas então esse equipamento está chegando agora nos próximos dois meses o equipamento já de ordem o equipamento já com uma geração mais significativa 335 mil reais aonde a gente vai conseguir fazer a recuperação do calor através desse painel que fica atrás onde ficam as células fotovoltaicas já com toda a preparação com todas as perfurações para a instalação dos nossos módulos e ganhamos quer dizer ganhamos negociamos também monomódulos para que a gente pudesse continuar fazendo a pesquisa com trocadores de calor avançados tentando intensificar ainda mais essa troca de calor combinando nanofluidos e agora com trocadores de calor com outras geometrias ou seja a pesquisa nós vamos fazer uma demonstração tecnológica em paralelo no mesmo sol no mesmo posicionador no mesmo sistema fazer pesquisa com o novo sistema para isso precisávamos fabricar em uma velocidade maior com uma precisão maior então adquirimos também essa impressora 3D que pode ser usada com metais deixa eu ver se tem um filminho dela aqui eu tinha colocado com o Pablo aqui funcionou agora não sei já sei é o point deixa eu desligar o point e aí temos a impressora 3D fabricando os cinco canais por acaso esses não são os dispositivos que vão entrar no painel fotovoltaico essa é da outra pesquisa que eu fiquei devendo mostrar o professor já isso mas ele vai ficar emocionado aqui quando eu mostrar o sistema pronto exatamente a fabricação dos módulos do micro-creator para biodiesel para a síntese continuante de biodiesel eu vou adiantar um pouquinho porque ele fica muito parecido notem que no final dessa operação quando ele termina o último sistema lá ele passa mais pó coloca mais pó para que você então possa fazer assim possa fazer a fusão direta desse metal usando o laser aqui então a gente depois de tudo tudo fabricado faz-se a limpeza faz-se a retirada do pó eu acredito que o Senai Sematec tem um sistema idêntico ou talvez ou talvez melhor eu lembro vocês tinham uma instalação de de micro-fabricação bastante impressionante mas aí está nós temos aqui olha 24 módulos de micro-reatores que cabem na mão e o professor Jair cada um com 10 micro-reatores nós temos aqui 240 micro-reatores né prontos para produzir aí se é que de 50 litros dia de biodiesel né cabe numa numa caixinha de sapato infantil né uma caixa de sapato infantil botinha bom agora voltando ao pointer aqui Tatiana como é que está meu tempo aqui eu acho que eu tenho que dar uma acelerada né bom e da mesma forma compramos um equipamento demonstrativo para para a destinação por membrana e uma nova bancada de laboratório para aproveitar e fazer algumas análises que a nossa bancada não seria capaz de fazer e esse equipamento é que será utilizado em conjunto com aquele sistema fotovoltaico de alta concentração então a recuperação de calor é a crescida de coletores solares quando necessário né quando você tiver uma intensidade solar não muito alta né você tem esse backup de coletores solares para continuar totalmente sustentável você alimenta esse desalinizador para que ele continuamente produz a água né então essa é a ideia 30 litros hora de água destilada ok essas instalações toda essa parte de infraestrutura já está pronta esperando a chegada dos grandes equipamentos e fica justamente em frente ao bloco 4 do centro de tecnologia 2 onde fica o nosso laboratório na na cópia UFRJ bom e finalmente o último tema que é o é onde eu estou mais me dedicando nesse nesse momento junto a marinha vamos falar sobre microreatores nucleares tudo que eu falei micro aqui era muito pequeno o microreator nuclear não é tão pequeno assim mas a definição dele de micro vem exatamente da sua comparação com os outros colegas que são small medium e large tá e falar da desalinização nuclear aplicada a microreatores nucleares bom rapidamente evolução dos dos reatores nucleares para quem não conhece muito da área aquelas primeiras usinas aquelas usinas todas já é é já desmontadas né foram o que a gente chama geração 1 né as usinas comerciais que não estão mais em operação muitas que estão em operação e agora entrando em extensão de vida são da geração 2 como por exemplo angra 1 e angra 2 os nossos PWR né pressurized water reactor então esses reatores são são tipicamente de geração 2 e garantiram a produção de elicidade em muitos países nos últimos 30 40 anos né a seguir vem o que a gente chama de geração 3 que são reatores mais avançados né que são os reatores também de água leve né mas com 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 maior eficiência e logo a seguir não houve nem tempo de de se fazer a ponte para a geração 4 vieram geração 3 plus os 3 plus a diferença básica é a questão de segurança isso foi foi após Fukushima né então muita coisa que que havia no geração 3 podia ser melhorado pensando no tipo de acidente que ocorreu ocorreu em Fukushima esse foi incorporado aos gerações 3 plus né mais ou menos aqui ó entre entre 2010 e 2020 e naturalmente iremos agora para os reatores mais mais revolucionários que vão definir a geração aí da de de 2030 e de antes tá então aqui boa parte da da pesquisa está ocorrendo aqui nesses reatores geração 4 mas há muito que se fazia ainda dentro dos gerações 3 e 3 plus tá bom só para vocês entenderem a terminologia existe o que a gente chama Small Modular Reactors SMR que são reatores de potência até 300 megawatts elétricos né aqueles grandes reatores de potência em geral eles tem mil e duzentos megawatts elétricos né como como angra 2 angra 3 aqui no caso menores que 300 megawatts elétricos são são reatores pensados para ser modulares um dos grandes problemas da energia nuclear é o alto custo de capital o custo operacional é muito baixo né você bota o combustível ali você troca de um ano e meio ano e meio dois anos dois anos às vezes é em submarinos por exemplo os submarinos americanos você carrega de combustível e nunca mais troca o combustível porque ele tem uma alta taxa de enriquecimento enfim o custo operacional é baixo mas você tem um custo de investimento muito alto e depois se a obra atrasa você tem pagamento de juros e serviços que acaba encarecendo a obra e a gente viveu esse pesadelo né vive esse pesadelo então uma das ideias de se fazer small modular reactors é você por exemplo pensar instalações modulares de até 10 reatores controlados por um único centro de operações em um único sítio em que você fosse instalando os reatores progressivamente o que também permite você escalonar a produção permite você fazer patamares quase sempre pensa-se em reatores nucleares apenas para a base para fazer a base da geração mas é possível utilizá-los também para você fazer de forma escalonária esses SMEs e atender demandas flutuantes numa dada região logo a seguir vem a classe de micro reatores micro reatores térmicos já são reatores pensados para ser off grid para atender demandas específicas para você atender uma região inóscita para você atender uma situação de guerra de conflito ou de desastre ambiental e são reatores de até 30 megawatts elétricos são reatores que hoje você tem pelo menos 12 conceitos muito avançados em termos de desenvolvimento os SMR você tem mais de 70 conceitos alguns bastante avançados ou em construção como por exemplo o CAREM 25 da Argentina que segue a todo vapor na sua na sua construção esse documento da Agência Internacional de Energia Atômica sintetiza todos esses projetos para quem tiver curiosidade bom o processo que está acontecendo hoje com os micro reatores é que na década passada nós tivemos muito esforço de desenvolvimento agora existe um esforço de aprovação regulatória depois vamos ter os primeiros sítios selecionados e aí vai construção de protótipos demonstração de operação até que de 2030 em diante você começa a ter as verdadeiras encomendas comerciais eu tinha um filme aqui sobre sobre micro reatores mas eu não consegui acionar esse então o Pablo vai disponibilizar depois na página para quem quiser assistir agora nós temos um micro reator essa é a grande verdade quando você faz um submarino quando você faz um submarino nuclear naturalmente você está fazendo um micro reator ok aqui estou eu visitando as instalações de Itaguaí do nosso estaleiro a construção do do riachuelo que eu visitei logo no começo e aqui já com o riachuelo no mar nós temos quatro submarinos convencionais sendo sendo construídos pela pela marinha e dois já estão lançados ao mar e os outros dois sendo montados né e temos também o demonstrador do do reator do nosso primeiro submarino nuclear que é o SNBR também em ritmo acelerado nós temos aqui o vaso do reator saindo da nuclepe né e temos aqui a seção que imita digamos assim a instalação do reator no submarino então essa última seção do reator que está faltando ser completa quer dizer a estrutura já foi construída o restante já está todo montado a parte de freio turbina enfim de motor elétrico já está tudo montado e agora nós temos que completar está sendo completada essa montagem aí do do reator nuclear ok então esse demonstrador vai ser o nosso ponto de partida para usar como um reator de referência para trazer esse reator do submarino para o mundo civil naturalmente com melhorias talvez transformá-lo em uma geração numa geração mais avançada através de algumas alterações de projeto essa essa é a nossa ideia e o que é mais interessante é a cogeração e aplicações não elétricas que os reatores nucleares permitem isso depende exatamente do tipo de reator e da faixa de temperatura em que você consegue recuperar calor calor a princípio rejeitado por exemplo os reatores refrigerados a água como o do submarino são bastante adequados para você fazer aquecimento de estiletal e para fazer dessalinização de água do mar não são tão adequados para você fazer por exemplo produção de hidrogênio termoquímica para isso você precisa de reatores a gás ou reatores a sal fundido reatores que trabalhem a temperaturas mais altas mas é muito interessante você perceber e é possível associar e que da produção de hidrogênio os reatores serão muito importantes associar a produção de eletricidade e produção de calor simultaneamente para a cogeração por exemplo de hidrogênio mas aqui eu estou interessado particularmente na dessalinização em como aproveitar esse calor para a gente produzir eletricidade de novo é um micro reator até 30 megawatts ele é uma solução ou para uma micro região de algumas poucas centenas de mil pessoas ou para uma região agroindustrial mas principalmente cogerar principalmente dessalinizar então em 2016 quando eu quando eu presidi aqui nem nós propusemos esse projeto chamado projeto dessal dessalinização nuclear que era socialmente associar pequenos reatores modulares e com a perspectiva de dessalinização nuclear pensando exatamente em ter como reator de referência o nosso reator SNBR uma forma envenenada dele digamos assim que poderia produzir uma potência maior de até 23 ou 24 megawatts elétricos cogerando eletricidade de água usando a princípio no começo apenas as técnicas clássicas de osmose inversa e destilação por membranas e depois associando em função dos bons resultados que a gente obteve naquelas pesquisas com a recuperação de calor pela destilação por membranas e além do impacto socioeconômico que você teria tanto no uso para o uso humano quanto para o uso urbano e nessa possível região agroindustrial numa outra pesquisa anterior nós já tínhamos identificado três regiões no nordeste que tinham o tamanho e a necessidade que cabia que encaixava exatamente nessa capacidade de geração é um pequeno reator que poderia atender três regiões uma no Ceará uma no Rio Grande do Norte outra em Pernambuco isso aqui não é uma decisão é simplesmente um exercício de se nós teríamos demanda para esse tipo de empreendimento nem fomos exaustivos em relação às regiões no Brasil onde haveria essa possibilidade mas pela população não atendida e pelas características da indústria da água indústria essas essas três regiões permitiram inclusive a otimização da localização da planta bom a partir de um aplicativo da própria agência internacional de energia atômica com esse com esse reator de referência o Dessal chegamos a uma produção de 152 mil metros cúbicos por dia combinando osmose inversa e destilação multi efeito que em padrões de consumo se fosse tudo para o consumo humano atenderia a 1 milhão e 200 mil pessoas se fosse essencialmente para a agricultura 50 mil toneladas por exemplo de milho então esse foi o nosso primeiro estudo e nos levou então depois a começar a discutir o que melhorar no reator como melhorar o reator e a partir de dois trabalhos do MIT que tem um grupo bastante ativo nesses reatores avançados nós percebemos que pelo menos em duas propostas nós estávamos bastante afinados uma era o uso de nanofluid no reator e a outra era o uso de micro trocador de escalouro mais especificamente trocadores de circuito impresso ou PCHE Printed Circuit heat exchanger então havia possibilidade de aumentar até 50% da potência de um reator que é um exercício internacional simplesmente combinando essas duas ideias então como nós já tínhamos experiência em nanofluid e já tínhamos experiência também com trocadores de calor de circuito impresso nesse projeto junto ao Petrobré e ao SEMPES coordenado pela professora Carolina Cota nos lançamos a um desafio então eu vou passar um pouquinho aqui mais rápido aqui está um exemplo do micro trocador de calor fabricado por impressão 3D nós exercitamos o uso inclusive em um reator de fusão nuclear essa é uma visita ao laboratório europeu de fusão nuclear o JET próximo a Oxford e percebemos que esses micro trocadores de calor de circuito impresso poderiam ser inclusive eram adequados ao uso nesses reatores de fusão tokamak como esse do laboratório JET então essa nossa pesquisa hoje combinar essas micro nanotecnologias para se obter uma melhor eficiência do nosso micro reator de referência bom só para fechar então desculpa aí pela hora eu acho que eu passei um pouquinho ideias e ideais como nós temos muitos jovens aí nós vamos estar sempre essa terminologia aí vai estar acompanhando vocês durante muito tempo TRL1 a TRL9 onde de 6 ou de 5,5 a 9 você imagina ter empresas de 5,5 ou de 5 até 1 você imagina ter universidades ou laboratórios públicos e existe uma zona de interação que gera o famoso vale da morte então esse slide é da FINEP a FINEP mostra que ela tem mecanismos para fazer essa ponte a Embrapi também pode vir aqui a Embrapi não vai até 1 mas a Embrapi pode vir aqui até o 5 como veio no nosso projeto junto a Galp o BNDES relativamente ele é acessível apenas as empresas enfim aqui estão os nossos mecanismos de funcionamento mas o que interessa é isso aqui há uma relação de confiança tem que ser construída sempre tem que ser construída quando você faz a interação entre empresas e universidades então nessa relação de confiança é que você inclusive amplia esse círculo essa zona de interação fica maior e a empresa arrisca mais e ela acaba ela acaba arriscando mais e buscando projetos mais lá na nascente não tão avançados você não tem que demonstrar tanto assim para ela confiar em você por outro lado Senai Sematec ele já tem um DNA ele já faz isso aqui com muito mais naturalidade então eu acho que é exatamente esse diferencial do Senai Sematec o torna uma instituição tão especial que realmente tem condições de aterrar esse vale da morte e de certa forma resolver todos esses problemas de interação que a gente ainda tem aqui ou ali pontualmente eu diria que hoje é pontualmente a cultura em ambos os lados melhorou tanto que a interação é muito mais fácil e aos ideais eu continuo sendo engenheiro nuclear continuo acreditando quando aos 15 anos pela primeira vez eu visitei uma exposição no MAM para a construção de Angra 1 até ali eu queria ser diplomata depois que eu vi o que era energia nuclear eu disse olha a gente estava tendo a crise do petróleo em 1975 a primeira grande crise de 73 aquela coisa de guerra ameaça de guerra eu disse olha está feita a paz do mundo a energia nuclear vai trazer a paz depois houve muita coisa aqui e ali houve uma oscilação mas agora eu acho que é definitivo eu não vejo outra saída para realmente resolvermos o grande embrólio da 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 questão climática se a energia nuclear não for interpretada como uma energia limpa e não for realmente utilizada em maior escala mesmo assim já é hoje no mundo 34% de toda a energia limpa de toda a eletricidade limpa tem a a fonte da energia nuclear então essa é uma iniciativa multi multigovernos né o Brasil ainda não está nessa iniciativa eu estou tentando fazer esse convencimento para que a gente participe a Argentina já participa dessa dessa iniciativa um esforço multinacional para trazer energia nuclear para a solução da do do problema climático no mundo bom agora sim os agradecimentos formais professor Leone Andrade reitor do centro muito obrigado pelo convite eu espero opa perdão eu espero que o senhor me dê uma outra oportunidade de de visitar agora o Senai Cimatec assim que a gente tome a vacina né que é um que é um grande desejo meu primeiro reencontrar o meu amigo Jair e também poder fazer a visita e o meu queixo cair durante essa visita né professor Jair Subtercú de Andrade que é um que é um modelo para todos nós trabalha exatamente em todas essas linhas nanotecnologias energia ambiente meio ambiente então ele é o ele é a nossa estrela guia aí nesses nesses temas muito obrigado pelo convite que me honrou me honrou ainda mais por ter vindo da sua pessoa quero agradecer o meu chefe naturalmente dominante de esquadra Marcos Sampaio Olson e todo o seu estímulo e apoio ao trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Marinha eu tenho impressão que nós estamos conseguindo muitos resultados positivos e espero poder continuar apoiando quero fazer um agradecimento um agradecimento especial ao doutor André Osório do MME né que disponibilizou algumas informações tantas informações que eu usei 0.01% do que ele disponibilizou mas realmente me ajudou muito a organizar o pensamento e até me deu a chance de dar uma estudadinha para a minha atuação no CNPR aos meus aos meus colegas colaboradores não citei todos mas aqueles mais envolvidos aqui nesses temas e também aos nossos sponsors também mais focados naqueles que estão aqui nesses nesses projetos sem essa sem essa combinação aqui de recursos humanos e recursos financeiros nada disso seria possível né então ficamos aí a última mensagem aí do nosso nosso grande guru né aprenda pelo pelo ontem é viva pelo hoje e tenha fé no amanhã né o mais importante de tudo é não parar de questionar então fica essa mensagem aí para os jovens exatamente isso que é pesquisa ciência e tecnologia exatamente questionar ok muito obrigado profissão Renato muito obrigada pela sua fala pela sua aula né foi possível a gente perceber aí na sua fala a integração de diversas áreas do conhecimento das diversas engenharias né a integração também da pesquisa com a sua aplicação prática e a importância disso né para a evolução para o desenvolvimento para a inovação então ficamos muito felizes né isso realmente como o senhor também colocou parece muito com o Cimatec tem muito a ver com aquilo que a gente faz aqui aproveito para informar a todos que o link do vídeo que o professor comentou durante sua palestra estará à disposição no próprio YouTube no no próprio link dessa palestra de hoje tá bom vou aproveitar para quebrar um pouco o protocolo e vou pedir para a gente filmar a equipe que está aqui os nossos coordenadores de curso a quem eu agradeço então gostaria aqui de agradecer ao professor Júlio Câmara professora Vivian Manuela o professor Bruno Leão a professora Luara Batalha muito obrigada aí pela sua presença né e pela participação que tenha um bom ano também com todos os nossos estudantes de muitos desafios tá agradecer também toda a nossa equipe técnica agora a gente pode mostrar também o outro lado né os demais professores e coordenadores que também estão aqui então a equipe técnica nosso muito obrigada a direita a gente pode ver também nosso professor Danilo Hansen os coordenadores de pós-graduação em estricto senso professor Alex Alisson professora Ingrid Winkler professor Guilherme Oliveira professora Lara Sorensen a todos né o nosso muito obrigado e desejamos um excelente ano letivo para todos vocês bom voltando então ao protocolo eu gostaria de passar a palavra para o nosso reitor Leone Andrade para que ele possa também fazer seus comentários e o encerramento do evento mais uma vez boa noite após a nossa aula magna 2021 só nos resta agradecer ao professor Renato Cota e professor desde já reiterar o novo convite para uma visita ao Senai Cimatec quando podemos discutir futuros projetos cooperativos entre o Cimatec e seus laboratórios aí da UFRJ e especialmente entre o Cimatec que é a Marinha do Brasil com quem já temos um acordo de cooperação científica e tecnológica gostaria também de agradecer a todo o time do centro universitário Senai Cimatec os coordenadores aqui presentes os que estão nos assistindo remotamente também a todo o nosso corpo técnico administrativo a secretaria acadêmica administrativo financeiro marketing etc enfim todos os núcleos de apoio do nosso centro universitário aos gestores especialmente os pró-reitores aqui presentes a pró-reitora Tatiana que mediou aqui brilhantemente essa nossa aula o professor Jailson Bittencourt nosso pró-reitor administrativo financeiro ou nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação o professor Jailson o professor Rafael o pró-reitor de graduação e o professor Otácio o nosso pró-reitor de extensão e assuntos comunitários e como não poderia deixar de ser um especial agradecimento aos nossos professores professoras que estão em casa ainda não tive a oportunidade de desejar pessoalmente um feliz ano novo a todos vocês aproveito aqui para também desejar um feliz ano letivo novo finalmente alunos meus queridos alunos novos e veteranos especialmente aos novos alunos mais uma vez parabéns por esse importante passo que vocês deram em suas vidas ao ingressarem no ensino superior em uma instituição tão conceituada e séria como a nossa mais uma vez boa noite encerramos aqui a nossa aula magna e agradecemos a atenção de todos boa noite aplausos aplausos Obrigada.